Bom dia pessoal, tudo bom? Mais um Papo com Café. E hoje é aquele café, hein? Papo com Café com a nossa diretora de gestão de pessoas, colega Silvia. Tá fazendo um trabalho brilhante aqui na nossa DGP. E bem-vinda Silvia, muito bom conversar com você. Acho que esse é o último Papo com Café de 2020, um ano magnífico. E nesse momento que a gente tá aí da expectativa do concurso, nada melhor do que fechar o ano com chave de ouro, batendo um papo com quem paga o nosso salário, né? Bom dia, Roti. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com você, Roti. Encerrando, acho que agora a gente já pode dizer assim, né? Encerrando 2020. 2020 que foi um ano de muitos desafios, muitas lutas, mas que também foi um ano cheio de oportunidades, um ano maravilhoso. Eu acho que a gente pode sim dizer que a gente tá encerrando 2020 com chave de ouro. 2021 já tá chegando também cheio de oportunidades. Eu tava vindo pra cá, tava pensando, poxa vida, muitos dos que a gente tá conversando hoje aqui no Papo com Café estarão conosco ao término de 2021, né? Então, assim, vai ser um ano cheio de desafios também, mas muitas oportunidades pra quem está preparado pra abraçar essas oportunidades. Vamos falar disso já já, mas antes... Vamos lá. Antes, vamos devagar com o Andor. Fala um pouco pro pessoal do que é a DGP, Diretoria de Gestão de Pessoas e todo o sistema de gestão de pessoas, a rede de gestão de pessoas na PRF, que tá sob o teu comando aí, sobre a sua liderança. Pronto. A Diretoria de Gestão de Pessoas, às vezes até a gente conversa com os colegas, até os colegas que chegaram recém-ingressos aí, né? Dos 600, a gente conversa bastante com eles. Às vezes, o pessoal tem uma visão bastante cartorial da diretoria, né? Então, o antigo RH, RH, burocracia, enfim... Mas a Diretoria de Gestão de Pessoas, ela não é um grande RH. Aqui na diretoria, aqui no nível estratégico, nós estamos, sim, com bastante demanda, porque nós cuidamos aí do efetivo todo, o efetivo todo da PRF. Também fazemos parte da rede de gestão de pessoas, né? Cada superintendência da Polícia Rodoviária Federal tem a sua gestão de pessoas, então nós formamos uma grande rede. E nós trabalhamos com alguns pilares bastante importantes. Um deles, justamente, é o dimensionamento assertivo da força de trabalho. E, já que a gente hoje também está indo para esse caminho, um dos pilares da gestão de pessoas é o dimensionamento assertivo da força de trabalho. Então, alocar a pessoa certa no local certo. Existe também o pilar que, acredito que muitos já estejam imaginando aí, que é a saúde do servidor. Fora isso, nós estamos também com o pilar da seleção de pessoas. A gestão de pessoas tem seis grandes processos, um deles é a seleção de pessoas. Eu estou sempre querendo puxar para esse assunto, você já viu, né? A gente sempre procura a pauta boa, né? A pauta boa. Desenvolvimento de pessoas. E, nesse ponto, né, Rote, nós sempre trabalhamos a quatro mãos, diretoria de gestão de pessoas e diretoria executiva. Hoje, o ensino da PRF, ela está ligada à diretoria executiva, mas faz parte do desenvolvimento de pessoas. O desenvolvimento de pessoas é um dos grandes processos da gestão de pessoas. Então, não tem como a gente separar. Por isso que vocês vão ver muito a DGP aqui junto com a Direx. É natural isso, né? Enfim, o próprio concurso, a gente tem uma parte que é iminentemente ali na DGP, da parte da realização, do procedimental da realização do concurso, mas sem a diretoria executiva, sem a universidade corporativa, a execução do concurso também ficaria inviabilizado. É, eu costumo brincar que a nossa certidão de nascimento é de irmãos gêmeos, né, Silvia? Porque a Direx tem que cuidar dos cinco pilares da estratégia da organização e a DGP é responsável pelo nosso ativo mais valioso, né, que é a nossa capacidade de trabalho, a nossa força de trabalho, as pessoas que aqui atuam, sejam na carreira policial, seja no plano especial de cargos, né, carreira administrativa, sejam os colaboradores contratados, né, a parte de terceirizados, estagiários, contratos e assim por diante. E na DGP tem lá uma estrutura que é a estrutura que todo mundo que acompanha aí, nesse momento, né, o pessoal que está preocupado com o concurso, mas tem contato, que é a Divisão de Seleção e Provimento, né, de CEP. Isso, eu costumo falar que é a nossa fabriquinha de sonhos, porque é ali que uma divisão, um pequeno espaço ali dentro da diretoria de gestão de pessoas em que acontecem, em que nós estamos ali planejando e, enfim, pensando em, enfim, melhorar o efetivo da PRF e isso, como isso impacta na vida das pessoas. Hoje foi o dia dos retrospectos, né, vai chegando o final do ano, a gente vai ficando saudosista, vai ficando pensativo. Faz um balanço, né? Faz um balanço e eu acho que isso é natural. E eu estava me lembrando, me recordando do ano de 2004, quando foi a realização do concurso, né, que eu prestei para entrar na PRF. É, o mesmo concurso, o nosso, né? O nosso concurso, né, de aonde? O edital é de 2003, mas a prova em 2004 e depois esse concurso se alongou por 2005 e 2006, né? Isso, tanto que eu ingressei mesmo em 2006, né? Eu sou dos excedentes. Ah, não acredito que eu sou mais velho que você. É, pelo menos na PRF sim, na idade eu não sei. Na idade também. E dia 11 de janeiro de 2004 foi a nossa prova, né? Nossa prova teórica. Foi 11 de janeiro? Foi 11 de janeiro. Poxa, eu não lembrava disso aí, a Silvia. Mulher é sempre melhor de memória, né? Foi 11 de janeiro de 2004. E isso nunca sai da minha cabeça quando eu estou ali na diretoria de gestão de pessoas, conversando com a Vanuti, que é a nossa chefe da divisão de seleção e provimento, que está, enfim, capitaneando os grupos de trabalho, os procedimentos necessários para a realização do concurso. E eu sempre relembro, né? Falo, olha, nós estamos aqui numa fábrica de sonhos. No início do nosso papo eu conversava que, poxa, em 2021, lá no final, vai ter gente aí que está nos ouvindo, Roti. Que vai estar aqui. Que estará aqui conosco. Então, assim, durante 300... E mais, hein? Vai estar aqui conosco falando da turma de 2022. Olha, isso aí mesmo. Então, olha só o quanto isso impacta na vida das pessoas, o quanto isso impacta na vida da instituição, na entrega à sociedade. Então, assim, falando lá da parte da DGP, né? Porque, novamente, nós trabalhamos aí a quatro, seis mãos. A divisão de seleção e provimento, ela é uma fábrica de sonhos, uma fabriquinha de sonhos. E com uma equipe extremamente responsável, quero agradecer, vou até aproveitar essa oportunidade, agradecer não só a chefe, que é sensacional, a Vanucci, mas, enfim, todos os colegas que estão aqui no grupo de trabalho e colaborando. É muito bom, é honroso trabalhar com uma equipe dessa, enxergar 2021 vindo, com tantas oportunidades, com tantas coisas boas, positivas, prósperas. Enfim, é só gratidão hoje, Roti. É, esse ciclo de virada de ano, ele é curioso porque é impossível a gente não reviver o que foi, né? Os últimos 365 dias de um ano com muitos desafios, como você disse, que a PRF transformou em ricas oportunidades e gerou, de verdade, resultado para a sociedade, para a transformação da vida das pessoas. Tanto é que o nosso vídeo que a gente lançou ontem, o vídeo de fim de ano, diz isso, que para a PRF, se tivesse que traduzir esse ano em uma palavra, seria que ele foi transformador. Foi. E aí a gente começa a olhar para o novo ano com tanta expectativa e um monte de projeto legal, né? Dia 24 de dezembro foi publicada a autorização para o novo concurso, nós estamos falando aí de 2 mil vagas, sendo 1.500 já em 2021 e depois, né, do cadastro reserva mais 500 em 2022. E o pessoal está curioso, publicada a autorização, dia 24, a tua vida ficou tranquila, né? Não teve mais nada para fazer depois disso. Teu papel era só entregar a autorização. Agora estou assim, né? Tranquila, só que não. Aqui não para, aqui não para nunca. A gente brinca que não dá nem tempo de comemorar as vitórias, né? Não é? É uma vitória atrás da outra, é um desafio atrás do outro e é isso que é bom. Na verdade, assim, a gente já vinha se preparando e eu faço esse paralelo, enfim, com a vida. Nós temos que estar preparados para as oportunidades. Isso é até uma frase, meu pai sempre dizia isso, olha, nós temos que estar preparados para a oportunidade. Quando a oportunidade chegar, a gente abraça. E foi isso que nós fizemos, né, Roti? Nós já estávamos nos preparando, enfim, existe essa felicidade e esse glamour, mas por trás existe bastante suor, bastante... São finais de semana trabalhando, planejando, correndo atrás, né? E então nós vínhamos nos preparando e eu quando falo nós, nós mesmo aqui, né? As diretorias, enfim, diretor geral, as diretorias como um todo, a diretoria de administração que não está aqui agora, mas sem o apoio da... Eles não estão aqui para a gente não atrapalhar eles, porque eles estão lá contratando a organizadora. Não pode atrapalhar, deixa eles quietinhos lá trabalhando, concentrados. Logo que virar o ano, a gente chama o Canguçu com bate-papo aqui, com café, mas por enquanto tem que deixar de contratar a organizadora. Não pode perder um minuto. Então é isso, pessoal, essa correria gostosa e essa dedicação da equipe que quando finalmente saiu a autorização, né, das 1.500 vagas, nós não estávamos inertes. Nós vínhamos trabalhando há muito tempo e nos preparando e então, assim, os trabalhos relacionados à realização do concurso estão bastante adiantados, né? Nós estamos... Nós nunca estamos confortáveis. É, essa... Eu não gosto... Zona de conforto não é bom. Isso, eu não gosto disso, é uma zona árida que não cresce nada. Então, assim, mas nós estamos bastante com o pé no chão, nós estamos cumprindo o calendário, o planejamento está correndo conforme nós havíamos imaginado. Então, é uma sensação, assim, de... não é de dever cumprido, né, mas é uma sensação muito boa de saber que nós estamos fazendo a diferença e, de fato, aproveitando as oportunidades, enfim, que o nosso excelentíssimo presidente da República nos proporciona enquanto instituição, o senhor ministro da Justiça, Ministério da Economia, nosso diretor-geral Eduardo Ágio. Então, é muito bom saber que nós estamos retribuindo essa confiança, a confiança da sociedade, a confiança dos candidatos que também acompanham o Café com Papo, o Papo com Café, há dias aí, na expectativa. Então, é bom chegar no dia 30 de dezembro de 2020 e estar tendo essa conversa, né, de que nós vamos entrar em 2021, não com o pé direito, mas nós já vamos entrar com os dois pés acelerando e acelerando pensando no TAF, né. É, pensando no concurso como um todo, né. Então, mas assim, a Silvia, vocês veem como ela é empolgada e ela contagia aqui a equipe da DGP, desde quando que você atua com a área de gestão de pessoas, Silvia? Na DGP você assumiu esse ano como diretora, mas você está lá há algum tempo. É, já faz algum tempo, na verdade, assim, né. Você foi para a DGP quando? Eu cheguei aqui em Brasília em 2014, foi praticamente a época que eu entrei para a antiga Coordenação Geral de Recursos Humanos, na época, né. Ou seja, você pegou, já estando ali, passou aí, teve 2014, teve turma, né, foi formação, o concurso era anterior, 2016, 2019, 2020, agora vem 2021, qual vai ser o melhor desse? Ah, vai ser agora, né, vai ser agora. Olha, o ano passado... É o melhor concurso da história, esse ou não? Agora está contigo. Com certeza, vamos fazer o melhor, o melhor. E quando eu falo nós, nós todos, nós administração e nós candidatos, viu, pessoal? Então existe a parte de vocês que, enfim, não existe concurso sem os novos policiais. E eu fico daqui falando contigo e vendo os comentários, né. E o pessoal assim, poxa, mas vai ter organizador ainda esse ano? Vai. Eu não acredito que o povo está duvidando, não. Não acredito. Amanhã, pessoal, amanhã está contratada a organizadora. O ano só acaba amanhã. É, eu falo assim, para que recesso, para que não? Aqui é full power e a gente vai estar com a organizadora amanhã e é só vocês acompanharem aí. Amanhã, tudo correndo bem ao longo do dia de hoje. Amanhã, no diário oficial, está publicada a contratação da organizadora. E aí a gente já começa, depois de amanhã, o dia primeiro, trabalhando para publicar o edital que vem em janeiro, né? Isso, vem em janeiro. O pessoal pode esperar aí para a segunda quinzena de janeiro o edital, o tão sonhado edital. O coração, acho que fica batendo mais forte no peito. Aí a hora que a gente fala isso, né, Roti? Mas podem esperar. A gente já está dentro do nosso planejamento e a gente chega aqui para dar notícia. É, dias de muito trabalho, né? E dia seis a gente tem um grande evento onde a gente vai poder tirar dúvidas de várias das perguntas que estão. O pessoal está fazendo pergunta de TAF, pergunta de conteúdo de prova, pergunta do cronograma. O compromisso de trazer todas essas respostas é no dia seis, né, Silvia? Perfeito. No dia seis nós estaremos reunidos, né? Está pertinho, quarta que vem. É, semana que vem, pessoal. Curtir aí a virada do ano, tentar relaxar um pouquinho. Foco nos estudos, mas também é importante que seja dado tempo ao descanso, ao convívio familiar. Porque depois eu tenho certeza que vai ser mergulho nos estudos e só vai parar, enfim, quando estiverem nomeados. Esse ponto é importante. Eu tenho dito aqui, Silvia, e eu sei que a gente acaba conversando e repete a mesma coisa várias vezes. Mas o concurso PRF é uma ultramaratona. E às vezes o candidato não se preocupa tanto com a estratégia para suportar essa maratona. E veja, ele não é só de provas. Você tem prova, dissertativa e objetiva. Você tem TAF, tem avaliação de saúde, avaliação psicológica. Enfim, todas as etapas que os candidatos estão acostumados a acompanhar aí, né? E para ter sucesso em todas essas etapas, o que a gente busca é um candidato que preencha os requisitos mais completos possíveis para o exercício de um cargo complexo, que é o cargo PRF. Não adianta só também ficar hora, estudo, conteúdo técnico, conteúdo técnico, que ele vai ter problema em alguma outra fase, né? É uma preparação que a gente fala, uma preparação integral, né? Então, assim, a DGP que lidera esse processo. Que dica que você dá aí para os candidatos em termos de equilíbrio na preparação? Você falou de, olha, reserva um espaço para descansar, para curtir a família, tem que fazer o treinamento físico, tem que estar bem emocionalmente. Então, como é que você enxerga aí esse processo de preparação e de estratégia para essa ultramaratona? Rod, você falou equilíbrio e ali no chat também vi algumas pessoas colocando, tem que ter equilíbrio. Então, a palavra de ordem é equilíbrio. Eu sei que já estivemos do lado de lá. Nós também já fomos candidatos e a ansiedade é muito grande mesmo. A vontade de, enfim, tomar café a noite inteira para ficar acordado e estudar. Mas como a gente está falando aqui, não é você ser muito, você não vai conseguir ser 100% em tudo. Você vai, vai chegar o momento que você vai entrar em colapso. Só a ansiedade já nos deixa, enfim, com rendimento um pouco diferenciado. Então, estudem, foco. Enfim, final de semana realmente, pessoal, não vai ter como. Não tem mais como, enfim, vocês já sabem, não tem como a gente ficar e aparecem as tentações, né? De repente, começam a aparecer os amigos chamando para sair e parente que a gente não via mais. São as tentações do concurseiro. Mas, enfim, foco vai ser uma reta final mesmo. Mas, sim, aproveitem a família, tentem relaxar. É difícil, é difícil. É a vida que está em jogo, né, pessoal? É a carreira profissional que está em jogo. É o sonho que está em jogo. É o que a gente está dizendo agora. Não é sobre ser policial, é sobre ser PRF. Se vocês acham que vocês amam a PRF, esperem para estar do lado de cá. É uma coisa, assim, que é na pele, é no DNA. Então, mexe muito com a gente. Mas, estudem, foco, vão acompanhando as informações que a gente vai repassando. Principalmente o Rote, que está sempre aqui no Papo com Café. Dia 6, nós vamos fornecer várias informações importantes. Que já vão acalmar um pouquinho aí o ânimos, né? E aí vai trazer um pouquinho mais de certezas. Num mundo cheio de incertezas, viu, pessoal? Porque o mundo que a gente vive é um mundo muito dinâmico. E a gente tem que estar o tempo todo aprendendo a lidar com essa ansiedade e com essas variações. Mas a parte boa é que o nosso planejamento está seguindo bem. Conta só para mim, você já tem o cronograma, não tem? Só para você aqui, né? Só bem quietinho, né? Dia 6, você divulga o cronograma? Vamos divulgar dia 6. Nem eu tenho, hein, pessoal? Só ela tem. Está trancada a sete chaves, o cronograma de todas as fases. Dia 6, a gente divulga, né, Rote? E aí vai ser dado amplo conhecimento de forma isonômica a todos. Mas, graças a Deus, está correndo tudo dentro do planejado. Que bom. É um cronograma apertado, sim. Mas, totalmente execuível e os candidatos vão ficar felizes. Que bom, que bom. Pessoal, é isso, então. Ah! Silvia, está com vocês aí. Espero que a Silvia venha mais vezes aqui. A gente vai estar sempre batendo papo. Como ela disse, acaba que a Silvia é muito gentil. Ela fala que a gente toca o concurso a quatro mãos, mas não é. A DGP lidera e a gente cumpre as ordens. A etapa da Direx, na prática, entra só lá no CFP. Nas etapas anteriores, a gente trabalha sobre o comando dela. E aí, depois, ela entrega para a gente para o CFP e a gente devolve para a nomeação e posse. Mas, um trabalho brilhante, uma equipe sensacional. Eu tenho certeza que vai ser o melhor concurso da nossa história. Provavelmente, vai ser o maior também. A gente conta com a participação de todos os candidatos. Está aí o Gustavo falando, amanhã sai a banca? Sai a banca amanhã. Dia seis, sai todo o cronograma. A Silvia vai me mostrar o cronograma só no dia seis. E aí, eu vou poder compartilhar com vocês ao vivo. E ainda em janeiro, o edital. E aí, Silvia, o pessoal está aí contigo para a tua mensagem final. Agradecendo todo o trabalho que vocês fizeram ao longo de 2020. E que, certamente, vão superar ainda em 2021. Pessoal, obrigada novamente. Como eu disse aqui desde o começo, o sentimento é só de gratidão. Eu entrei na PRF em 2006, concurso de 2004. Eu tenho ainda alguns anos pela frente. Alguns vários, né? Alguns vários anos aqui na instituição. É uma instituição que, enfim, quem pertence sabe. Eu acordo todos os dias feliz demais por estar aqui. Comecei a minha vida profissional no estado do Mato Grosso do Sul. Norte do estado, lá em Coxim. Já pegou muita droga, hein? Ah, lá é gostoso, viu? Pessoal que foi trabalhar no Mato Grosso do Sul. A apreensão lá é todo dia uma paulada. É uma paulada lá, a fronteira, né? Enfim, é uma grande escola. Também sou muito grata aos colegas do Mato Grosso do Sul. Enfim, é uma escola maravilhosa. Trabalhei... E quem olha assim não acredita. É brabo, viu? Foi do Nói. São vários papéis, né? Foi da antiga DCC, acho que quando ela veste o uniforme operacional mesmo, vira outra pessoa. E olha, enfim, foi uma escolha, uma grata escolha. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou formada em odontologia, mas foi uma grata escolha e uma decisão ter prestado o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Estar aqui são oportunidades que, enfim, de servir a sociedade, de fazer a diferença, de garantir mobilidade do país, ver o país crescer. Mesmo num ano em que poderíamos estar inertes, né, Rote? A verdade é essa. A gente poderia ter inventado desculpas e dificuldades. A pandemia podia ser a desculpa, né? A pandemia poderia ter sido a desculpa, mas não. Muito pelo contrário, nós aceleramos e avançamos. E continuaremos assim, entraremos assim em 2021. O Rote disse que a minha fala motiva, mas a PRF me motiva, servir me motiva. E eu tenho certeza que vocês, escolhendo prestar a prova, pertencer a essa instituição, vocês saberão o que eu estou dizendo aqui. Então, pessoal, feliz por saber que vários de vocês que estão aí no país todo nos ouvindo hoje, estarão no final do ano que vem, tomando posse na PRF, trabalhando conosco. Desejo a vocês um bom estudo, concentração, um excelente e abençoado 2021. E a gente vai se falando por aqui. É isso, pessoal. Silvia, obrigado. Como a gente sempre conclui aqui, hoje é terça-feira, a última terça-feira do ano. Brasília está um dia de sol, céu azul, um dia perfeito para estudar. Vai lá, pau na máquina. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.